E esse calorão todo poderia ser amenizado se as cidades tivessem mais árvores plantadas. Hoje, inclusive, é celebrado o Dia da Árvore. A data deveria ser de comemoração, mas em Arasatuba a falta delas é um problema antigo que gera desconforto e também riscos à população. Quem anda pelas ruas de Arasatuba, no noroeste paulista, sente na pele o calor e o quanto faz falta uma boa sombra. Percebe-se que tem zero, zero vírgula, quase nada. Nós plantamos duas aqui, estamos cuidando delas e é necessário mais árvores da Marcelo Dias. Fica mais fresco o ar com as árvores porque fica menos poluição e ajuda também para refrescar. A OMS estipulou o índice mínimo de cobertura vegetal urbana em 20% de árvores nativas. Apesar de Arasatuba estar em processo de levantamento do número de árvores que estão em falta na cidade, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente já detectou que o município está muito aquém do considerado ideal pela Organização Mundial de Saúde. Em alguns pontos de Arasatuba, a urbanização sem planejamento fez a vegetação praticamente desaparecer. Este é o caso da rua Marcílio Dias, que em dias quentes como o de hoje, é muito difícil achar uma sombra por aqui. Apesar do déficit verde na cidade, recentemente a Prefeitura de Arasatuba autorizou o corte de mais de 50 árvores do bosque municipal. O local onde elas estavam plantadas dará espaço à cidade da criança. Segundo o Secretário Municipal de Meio Ambiente, a poda teve laudo técnico e foi baseada em legislação de arborização urbana. Além disso, uma compensação ambiental está prevista com o plantio de novas espécies. Quem vai sequestrar gás carbônico é a vegetação, é a árvore. E serve de pouso para animais migratórios, então eles pousam nas árvores para continuar o seu trajeto. As raízes, elas aumentam a infiltração da água no solo. Em locais mais baixos, vai evitar alagamento, enchente. Aí a gente falando de copa, de folhas, elas, assim como a gente, elas transpiram para manter a temperatura dela estável. Então, essa transpiração, ela vai colaborar com o vapor de água na atmosfera. Esse vapor de água, ele vai se condensar, vai formar nuvens de chuva e vai chover. Sem contar que ela diminui a incidência direta do sol. Segundo o presidente da ONG, Clube da Árvore, Aracatuba, que tem cerca de 200 mil habitantes, deveria ter hoje 50 mil árvores plantadas. Mas a realidade é muito diferente da desejada. O biólogo explica ainda que mais importante que a quantidade é a escolha das espécies plantadas. As árvores, elas têm que ser nativas, né? Então, a gente pega árvores que são nativas do bioma Mata Atlântica e do Cerrado, que aqui a gente vive um ecótono, né? Dois biomas da nossa cidade. E a gente escolhe os locais que têm mais déficit de árvore e a gente sai plantando. Então, canteiros centrais de avenida, algumas praças, o cinturão verde. A gente tenta fazer um cinturão em volta de Aracatuba com árvores que sejam adaptáveis a esse clima e o solo da nossa cidade. Para tentar contribuir com a conscientização e com a melhora nesses índices preocupantes, o clube tem realizado ações e plantios em diversas regiões da cidade. O Clube da Árvore tem dois eixos, né? Que é a educação ambiental, então sensibilizar as pessoas, conscientizar as pessoas para a importância da preservação do meio ambiente e da arborização na nossa cidade e os mutirões de plantios de árvores, né? Para a gente tentar diminuir o déficit que tem em Aracatuba, uma cidade que foi devastada praticamente na sua construção desde a ferrovia e a gente viu que faltam muitas árvores. Então, o importante, o trabalho da ONG é reunir pessoas para sair plantando árvores pela cidade. E mesmo que haja essa compensação ambiental, quantos e quantos anos que não vai demorar para que as árvores realmente possam crescer e fazer todo o trabalho que elas precisam. Ou seja, a gente lamenta que a cidade ainda esteja bem aquém do que deveria.